Bessa-me, bessa-me muito, como se for esta noite, a última vez, bessa-me, bessa-me muito. Tengo miedo perderte, perderte despues. Quero temerte por ser, mirar em tus boas, verte junto a mim, pensa que talvez um ano já está lejos, lejos de ti. Bessa-me, bessa-me muito, como se for esta noite, a última vez, bessa-me, bessa-me muito, que tenho medo perderte, perderte despues. Bessa-me, bessa-me. Quero temerte por ser, mirar em tus boas, verte junto a mim, piensa que talvez um ano já está lejos, lejos de ti. Bessa-me, bessa-me muito, como se for esta noite, a última vez. Bessa-me, bessa-me muito, que tenho medo perderte, perderte despues. Ah, bessa-me, bessa-me, bessa-me muito, por favor. Ah, bessa-me, bessa-me muito, por favor.